Olá Bedarticos, eu me chamo Bete Dias Ferreira, eu estou aqui com o boneco em 3D do ECO-ECO. Como podemos ver, ele tem a parte superior da cabeça aqui, a parte inferior da cabeça, a parte do corpo, a parte das pernas, uma parte dos braços. Aqui, se eu não me engano, é os seus fones e aqui é o fio do seu fone, que só tem um, não, aqui o outro. Aqui é a caixinha das suas costas, ou seja, é um boneco cheio de detalhes, eu acho que vocês vão gostar bastante. Agora eu vou começar a recortar isso tudo para poder tentar dobrar isso, porque eu já fiz uma vez e dá muito trabalho. Bom galera, eu disponibilizei na descrição do vídeo para vocês o passaporte do ECO-ECO e ECO-ECO Supremo. Aqui mostra a sua espécie, né? Sonorosian, do planeta Sonorosia. E aqui tem alguns outros dados sobre ele. Tenho aqui o certificado e a pulseira do ECO-ECO e ECO-ECO Supremo. E está tudo na decisão do vídeo para vocês baixarem e imprimirem. E aí 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 Bom galera, eu já estou aqui com as partes da cabeça. A cabeça do ECO-ECO, o corpo, a caixinha das costas, as pernas, os fones, os fios do fone, os braços. Vai dar muito trabalho para recortar, pois como eu já expliquei para vocês, ele é em 3D, principalmente a parte da cabeça, que é circular. Mas eu vou tentar com paciência e vou mostrar para vocês cada parte já montada, para depois finalizar. Bom, eu já terminei de montar todas as partes deste ECO-ECO em 3D e graças a minha experiência, né? Porque eu já montei esse boneco uma vez alguns anos atrás, eu consegui montar melhor nessa segunda vez. Porque na primeira vez que eu fiz, ficou bem amassado todas as partes, principalmente a cabeça. Qual foi a técnica que eu utilizei dessa vez que eu montei que ficou melhor? Eu tinha feito a primeira parte toda, a de cima, e a segunda parte toda, a de baixo, e depois eu tentei colar uma na outra. Isso não dá certo, você vai montar só a parte de cima, os triângulos que tem nessa parte, você vai dobrar primeiro tudo, claro. E você vai colando aqui, de acordo com como você montou a parte de cima, e depois é só tampar embaixo. Se você não entendeu, pode pedir nos comentários, que nem que eu faça um outro vídeo, eu mostro para vocês. A única coisa que eu não gostei muito foi desses fones, eu estou achando ele muito grande para ele, ó. Fica bastante complicado de colar, não faço a mínima ideia como é que eu vou conseguir botar esses fones, de uma forma que fique decente, mas, estou aqui para tentar. Lembrando que na descrição do vídeo, você pode baixar e imprimir, este brinquedo de papel do Echo Echo em 3D, e eu vou passar cola logo nessa parte do fone, para poder ir secando. Vou colocar aqui, logo com o fone. E eu fiquei achando engraçado, porque eu não estava conseguindo ver o pé dele, né? E eu vou mostrar para vocês como é o pé dele daqui a pouco. Vou deixar aqui assim secando. Este aqui é a perna dele, e o pé dele é isto aqui. Eu pensei que fosse algum encaixe, mas não é não. É só você dobrar para cima, e pronto. Já está feito o pé dele. Então, aqui temos a perna direita dele. Aqui temos a perna esquerda dele. Como pode ver, tem que ficar esta curvinha assim, ó. Aqui está a caixinha. Vou dobrar aqui a caixinha, que eu não dobrei ainda esta parte. Vou passar cola aqui nesta parte da caixinha. Vou colar no corpo. O corpo está aqui. Vou colocar esta caixinha aqui assim. Vou mostrar para vocês como é o braço e a mão. A mão, ela é feita separada, e você junta ela, colando uma com a outra, e ela forma uma imagem paralela. Eu achei genial, né? Ele procura uma forma interessante de montar a mão, sem ser muito complicada. Eu vou agora. Acredito que o primeiro fone que eu coloquei, já deve estar um pouco seco. Eu vou passar cola aqui no segundo fone. E... Colocar. Até que não ficou tão ruim de caixar como eu imaginei. Pensei até que fosse pior. É só questão mesmo de jeito. Ó. Vou deixar agora secando o outro fone. Isso aqui é a conexãozinha entre o fone e a caixa. Você pode colar do jeito que você bem entender. Não tem nenhuma dificuldade, não. Eu vou agora colar logo estes braços. Eu acho interessante a gente colar logo estes braços no corpo. Eu vou colocar estes braços no corpo. Assim. Vou colocar estes braços no corpo. Vou colocar estes braços no corpo. Aqui é o braço direito. A caixa que fica para o lado de fora. Vou passar cola no outro. Pronto. E agora eu vou passar cola aqui nas pernas. Eu gostei também bastante que eles fizeram de uma forma em que o boneco consegue se sustentar bem. Para conseguir ficar em pé tranquilamente. Vocês vão ver no final do vídeo. Ele em pé. Enquanto eu vou deixar aqui as partes do corpo secando. Aqui pensar como é que vai ficar esta cabeça. Pelo que eu estou vendo a cabeça é só mesmo a sacola aqui embaixo e juntar ali. Não estou vendo nada que permita ir tão além disso. Vou segurar um pouquinho para secar. Agora eu vou colocar logo estes fios do fono. Se eu lembro bem. Os fios ele tem. Que ser assim. Daqui. Esse fio está pensando até grande para o boneco. Eu vou dar uma recortada. Vou passar um pouquinho de cola. Na beira de um e na beira do outro. Vou colocar aqui no lado da caixinha. E... Eu estava colocando o fone do lado errado. O certo é você colocar assim, né? E aí de fora para dentro. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro. Dessa vez eu vou fazer para vocês verem como foi que eu fiz. Eu coloquei aqui embaixo. Depois eu trouxe ele até aqui em cima. E... Pressionei. Quem fez este boneco merece nota mil. Eu acho ele perfeito. Muito bonitinho. E os detalhes são ótimos. Espero que vocês tenham gostado também. E se você gostou do vídeo de hoje. Deixe seu joinha. Se você não gostou. Espero poder agradar na próxima. Visite o site BNDESAstranet. E até o próximo vídeo. Mostrando que ele tem um poder 4, velocidade 3 e habilidade 1. É um boneco bem bonitão. Ele tem o braço articulado. O antebraço articulado. A perna. É um boneco bem bonitão. E um boneco bem bonitão. Tchau, tchau.